Cadê a mágica do Chazum aqui? Alô, alô, testando o som, bom dia. Eu falo alto, tá? Eu tenho que concorrer com não sei quanto... Tem um palco de música atrás de mim. Aí eu pensei em trazer algumas manifestações artísticas um pouco mais engraçadas que os meus colegas, para prender a atenção. Brincadeira, gente, eles são ótimos. Bom, bom dia. Vocês estão me escutando bem? Porque eu só estou escutando aqui uma gritaria e eu não sei se eu vou conseguir me compenetrar, tá, gente? Qualquer coisa, vocês falem assim, pô, Nina, foi super legal a palestra, mesmo que você estava meio perdida e tudo mais, não liga, não. Mas vamos lá. Bom dia para vocês que não me conhecem. Tudo bom? É porque eu trouxe metade da plateia, eu faço isso. Sabe? Quando você está meio assim, não sabe se vai ser legal o bagulho, aí tu chama os colegas. Chama os colegas a tudo que eles... Ó, conta a câmera para mim. Bom, gente, eu sou Nina Silva, para quem não me conhece. Tenho 36 anos, farei 37, e agora é o momento do... Nasci de criada no Jardim Catarina, no município de São Gonçalo. Na época, em 82, era a maior favela plana da América Latina, lá no Rio de Janeiro. Né? Cadê o povo do Rio de Janeiro? Caravana também. Por isso que eu tenho esse sotaque lindo, por isso que eu também sou muito humilde. Mas eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre, não a minha história, mas o porquê de eu ter escolhido a tecnologia e o que a gente sabe de tecnologia para hoje e de tecnologia para o amanhã. Essa é a minha timeline. Quem olha assim e fala, Nina, você trabalhou um ano em cada empresa, né? Não. Não é bem isso. Como eu trabalho na área de tecnologia, eu sempre trabalhei com consultorias. Então, a gente acaba indo em vários tipos de clientes, né? Então, eu coloco alguns highlights aqui. Principalmente quando eu comecei, eu tive uma oportunidade na época que eu fiz faculdade, eu fiz a faculdade de administração, depois que eu escolhi uma pós de sistemas de informação. E, na época, eu fui chamada para ser trainee numa implementação de um IRP chamado SAP. Quem conhece SAP? Bom, na época, eu falei, gente, mas eu não tenho a mínima noção do que é isso. Esse monte de letrinha. Eu não tinha escolhido a tecnologia. Mas eu tinha um boy, um namorado, que fazia programação de rede. Quando eu falei as letrinhas mágicas para ele, SAP, ele falou, pelo amor de Deus, esse negócio dá dinheiro. E aí, você sabe que tem palavras que tocam profundamente o nosso coração, né? E foi por isso que eu decidi adentrar o mundo da tecnologia e depois, logicamente, vamos romantizar. Eu me apaixonei pela tecnologia, pela lógica de programação. Hoje, eu sou uma pessoa muito feliz e contente, o que não aconteceu muito durante todo o tempo. Eu virei consultora, depois eu virei gestora de projetos, fui fazer implementações internacionais, morei nos Estados Unidos para implementar o SAP em cinco países e gerenciava times de cerca de 40 pessoas, todas elas, a maioria, né? Pessoas brancas, cis, homens acima de seus 40 anos, que olhavam para uma gestora de projeto, na época, com 28 anos, e falavam, ah, a minha gerente é aquela menina ali. E aquilo, para mim, era uma grande ofensa, porque eu via que havia um teor numa tentativa de inferiorização. Hoje em dia, eu adoro quando me chamam de menina. Pode chamar à vontade, gente, que depois dos 30, a gente perde totalmente a vergonha. Em 2013, eu tive um burnout. E esse burnout, ele teve muito a ver em relação à minha sensação de não pertencimento às empresas de tecnologia que eu passei. Então, como eu era uma mulher, uma mulher jovem, uma pessoa negra que nunca me senti representada em certos espaços, eu chegava no trabalho e sempre era muito hostilizada, independente, independente de qual performance ou quais os números que eu entregava. e aí o questionamento sempre veio. Mas por quê? Por causa de dinheiro que eu vou permanecer nisso? Por causa de status? Porque as pessoas acreditam que isso seja um caminho de sucesso? Em 2013, no meu burnout, eu não levantava da cama, eu não comia, eu não tomava banho. Sim, eu não tomava banho. E eu decidi morar nos Estados Unidos, que eu achava que eu ia virar a nega do Brooklyn. Sabe aquela coisa? Eu disse, não, eu vou para lá porque lá é o meu lugar, eu vou andar por lá e todo mundo vai me sentir tipo, my sister, né? E acabou que eu fiz a pior escolha possível na época, que era chorar em dólar. Não foi muito inteligente da minha parte. Então, eu fiquei seis meses nos Estados Unidos, sem receita, apenas gastando. E acabei não trabalhando, não tratando a fundo o que eu deveria tratar, que eram as questões de depressão que eu tinha. Estudei na faculdade em NYU durante esse tempo, fui estudar literatura, fiz várias coisas que eu queria, mas quando eu voltei ao Brasil, eu ainda não me sentia plena. Foi quando eu abri um salão de beleza. Tudo a ver, né? A pessoa acha que não sou mais de tecnologia, não quero mais essa merda, nunca quis essa merda na minha vida, então eu vou abrir um salão de beleza. Aí quer abrir um salão de beleza afro, porque ela quer se sentir pertencente no bagulho, entendeu? Só que aí não faz um estudo de mercado, não desenha um business plan, não faz, não olha nem quem estava na concorrência no mesmo bairro e faz o quê? quebrar, né? E aí todo o dinheirinho, todos os dinheiros que me levaram a entrar na tecnologia, dali em diante, já tinha ido por água abaixo. Mas eu vou passar um pouco. Essa é a minha foto com o meu time na minha primeira implementação. Olhem um pontinho colorido, sofrido aqui no canto da tela. Estão vendo? Sou eu aos 20 anos de idade. E quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala desses times hoje em dia diversos, quando nós falamos de metodologias ágeis para estarmos antenados com o mundo atual, a gente fala de uma realidade que não é para todos, não está para todos. No Brasil, nós temos cerca de 40% da população fora da internet. como a gente fala que está na era digital se nem ao menos as pessoas estão dentro da internet? Por quê? Por conta também de questões sociais, de acesso e de infraestrutura. O que está sendo trabalhado em relação à infraestrutura para chegarmos com acesso a todos os cantos do Brasil? Quando a gente fala de África, porque sim, a gente precisa fazer contrapontos com países africanos, com o continente africano, porque nós somos um país continental. Quando a gente fala de África, a gente fala de até 75% de uma população fora da internet. Como que eu vou falar de tecnologia sem falar que essa tecnologia pode se segregar ainda mais? E quando eu falo de Brasil, eu falo de Brasis. Eu não falo só de um Brasil de uma cor, eu não falo de um Brasil de um gênero, eu falo de um Brasil de uma geração milênio que nem mais identidade de gênero estabelece. Eu falo de um Brasil que tem 54% de uma população afrodescendente autodeclarada e é uma população que ninguém botou arma na cabeça falando se chama de preto aí para eu anotar aqui na ficha do IBGE. Ninguém fez isso, né? Ninguém chegou para você, Cassa, e falou tu é o quê? É negra? Sou negra. Ah, tá. Ninguém botou arma na tua cabeça para você se auto-identificar. A auto-identificação em relação à nossa identidade racial, ela aumentou nos últimos 10% em 14,9%. E isso não se dá porque nasceram novos pretinhos. Não é isso. Isso se dá porque nós começamos a mudar o olhar por conta de acesso à informação, acesso a entender que a nossa origem não é um fardo, não é feio, não é do demônio, não é incapacidade, muito menos não traz a questão de atraso. Porque quando a gente fala de 75% de África fora da internet, a gente também fala de polos tecnológicos muito fortes em países como Senegal, a gente fala de um Mali, a gente fala de uma Nigéria que é terceiro lugar em cinema no mundo. Então, como que a gente traz diferentes realidades de Brasil para um contexto realmente de democracia e justiça para acessibilidade digital? Como que a gente faz uma unidade africana em relação a trazer um contexto quando a gente está falando de um continente de diferentes realidades? A gente precisa entender que existem estruturas no mundo, na sociedade, que impõem a predileção e o privilégio nas mãos de poucos. E é essa sociedade que hoje, com a maravilhosidade da era digital, que a gente consegue dizer basta. porque agora eu sei que a mesma coisa que acontece com a Nina acontece com a Janaína na Jamaica, que acontece com a Cristina no Japão. Hoje a gente está conectado e essa conexão é quem traz oportunidades. E aí, falar em relação a essas desigualdades que trazem oportunidades é falar, sim, de um país e de um mundo onde ainda se há uma burrice, porque não tem outro nome técnico sem ser burrice, para desigualdades de salários, por exemplo, para desigualdades em relação a acesso à inclusão dentro das empresas, para falar de acesso a crédito em instituições financeiras. No Brasil, a gente perde 500 bilhões de reais por ano por conta da diferença salarial entre homens e mulheres. Tem noção? Que tipo, a gente pega 500 bilhões de reais e a gente joga no esgoto? só porque a gente não quer pagar a mesma coisa, na mesma função, o mesmo valor para o homem, para uma mulher, porque a gente acha que mulher fica parindo todo ano. Não, porque quando eu vou dar treinamento para líderes de empresa, eles falam, não, mas mulher é engravida. Aí eu fico, não, a gente fica aqui, uma máquina de sair criança. Como que a gente vence essas barreiras, muitas vezes de um privilégio arraigado, hoje em dia, com informação? São 800 bilhões de reais que a gente perde em relação à equiparação salarial entre pessoas negras e não negras. Hoje, uma mulher negra recebe 40% do salário de um homem branco na mesma condição de educação, na mesmo grau de qualificação e na mesma posição, no mesmo cargo. Então, você imagina um gerente diário que ganha 10 mil reais. Se ele é um homem branco, ele ganha 10 mil reais. Se for uma mulher negra, ganha 4 mil reais. Se for uma mulher branca, ganha 7 mil e 500. Se for um homem negro, ganha 5 mil e 500 reais. É esse o percentual de diferenças salariais entre pessoas negras e não negras no Brasil. E quando a gente fala de desemprego, esse desemprego ele assola maior e mais fortemente mulheres, jovens e pessoas negras. A gente muito fala que, ah, mas Nina, você está me dando o número de Brasil. Brasil é muito atrasado. O Brasil, poxa, não teve revolução civil em relação a direitos de pessoas negras, em relação à questão ninguém queimou sutiã na praça. Só que, quando a gente fala também, a gente pega os benchmarks dos Estados Unidos, por exemplo, vocês imaginam, essa pesquisa aqui, eu adoro ela, não o resultado, mas eu adoro a hipocrisia que ela mostra. Nos Estados Unidos, existem mais homens chamados John, John, CEO de empresa do que todas as mulheres juntas. Então, você imagina, no Brasil, nós temos em média um CEO com 15 centímetros maior de altura do que a média dos seus funcionários. Aí, você vai pensar, Nina, é porque os homens são altos, não? É porque nós colocamos a questão de capacidade dentro de fenótipos sociais. Nós automatizamos o mindset, a nossa mentalidade a associar poder a figuras. Por isso, sim, que a gente adora super-herói, como foi falado aqui antes. A gente adora símbolos. E aí, existem símbolos de poder, que são os homens brancos cis, existe símbolo de beleza, que são as mulheres brancas, existem símbolos de pessoas para fazer serviços domésticos, que são mulheres negras, existe símbolo para tudo, a gente arranja símbolo para tudo, para que, quando a gente dê de cara com a pessoa, a gente já autodetermine aonde essa pessoa deveria estar. e é esse o problema que a gente tem que trabalhar. E aí, falar de 54% da população ser negra, que a gente consome 1,5 trilhão de reais na economia, que nós somos dois em cada três desempregados e apenas 4% dos políticos eleitos na última eleição. Então, há ainda muita falta de informação e de organização. Aqui eu já falei, está tudo também enlanhado, mas quando a Nina fala dessa diversidade, quando a Nina fala desses números, não é a Nina que está falando, não é, gente? Porque eu não sou idiota, a gente tem que vir respaldar. São organizações mundiais que olham, sim, para quais são os movimentos de transformação reais que estão acontecendo no mundo. E aí, estudos da McKinsey, esses números são do final de 2017, colocam o quê? Empresas antenadas e aí não precisa estar com um coraçãozinho feliz para a diversidade, não. Leva o número para o chefe que ele vai começar a prestar atenção, tá? porque empresas com maior diversidade de gênero lucram dinheiros no bolso, sabe? Lucram 21% a mais, globalmente. Empresas com maior diversidade de raça lucram 33% a mais. Então, não é favor e nem é a Nina que quer ou a Nina que disse. é inteligência corporativa e regulamentação de mercado se ajustando às novas realidades de acesso à informação e de acesso à organização. Essa foto eu sempre pergunto, se eu não estivesse aqui na frente, quem vocês achariam que seria, quem vocês achariam que seria a pessoa líder, gerente deste projeto, desse time? Olhem bem, se vocês olhassem essa foto numa revista ou no Facebook, quem que vocês imaginariam que seria? Vocês iam imaginar logo o John, não é? Tem tem John, tem David, nunca vocês imaginariam a Nina Silva ali toda penetrada, não é, gente? Com penetrada trabalhando, sim, comandando um time de três países diferentes. Eu tinha consultores da Argentina, do México e do Brasil nesse time. E aí, quando a gente fala dessa questão de performance, quando a gente fala dessa questão de agilidade, desse mundo complexo, é muito simples, é muito simples da gente desenhar. Imagine se somos três pessoas completamente iguais, nascidas no mesmo lugar, com as mesmas vivências, com os mesmos vícios de linguagem, com os mesmos vícios de pensamento, com a mesma, na mesma geração, né, educacional, para a gente poder chegar numa solução, se a gente tivesse um desafio de chegar numa solução para um problema, nós chegaríamos nessa solução muito rápido, muito rápido. Por quê? Porque nós temos mentalidades muito próximas, nós temos vivências muito parecidas e chegaríamos num consenso muito rapidamente. agora imagine três pessoas de gêneros diferentes, três pessoas de raças, de grupos étnicos distintos, de idades diferentes, dentro de uma sala, procurando uma solução de um problema. Provavelmente, elas ficariam o dia inteiro se matando, tentando uma colocar a solução da outra, colocar a sua experiência, mas certamente chegaríamos a soluções muito mais ricas de conteúdo, muito mais ricas de até mesmo mais de uma solução para a gente poder chegar no consumidor de uma maneira mais ótima. Então, quando a gente fala de agilidade, de métodos ágeis hoje em dia, a gente não está falando de rapidez. Não é chegar no MVP, não é chegar na questão do mínimo para ser testado no mercado de uma maneira rápida. A gente está falando que a gente tem que chegar de uma maneira ótima para diminuir a quantidade de experimentação. É muito lindo falar do Vale do Silício. Eu estive lá em maio do ano passado. Muito lindo. Falar em São Francisco, está na Singularity, em vários lugares onde a tecnologia parece que as pessoas acordam respirando tecnologia. A gente imagina isso. É pura imaginação. Por quê? Não adianta a gente pensar nesse Vale do Silício trazendo essas inovações se essas inovações a todo momento têm que ser testadas e refeitas. E depois levadas para o mercado de novo e retornar para dentro da empresa para a nova otimização. Por quê? Porque não foi feito um experimento com artefatos com maior riqueza. E quando a gente fala artefatos de maior riqueza, é colocar objetivos e necessidades do público, do consumidor, dentro daquela experimentação dentro de casa, sem antes lançar no mercado. Por isso que times diversos, eles trazem uma melhor otimização para lançamento de produtos e serviços. Então, não adianta a gente falar de experimentação se a gente não tem um alto grau de diversidade nas nossas empresas. Porque se a gente não tem, a gente não vai chegar numa agilidade, numa otimização de processos. E não é a Nina que fala que diversidade melhora a performance, não. Tem CEO falando, não chamado John, mas chamado Jesse. E aí, muito se fala tecnologia, a gente está vendo um monte de robozinho para lá e para cá, é legal, é ver, gamezinho e tudo mais. Mas o que é tecnologia para cada pessoa aqui? O que realmente é tecnologia? Será que a gente nunca fez tecnologia, sabe? Será que não somos um povo tecnológico por si só? Porque se a gente for pensar, tecnologia são soluções para demandas sociais, porque sim, toda tecnologia tem que ser social, se ela não resolve o problema de alguém, não existe por que ter e nem ter um gasto com uma tecnologia. esquece, nem que seja uma demanda de diversão e entretenimento, nem que seja uma demanda de luxo e conforto, mas é uma tecnologia. Só que essas tecnologias que não são aplicáveis para o maior número de pessoas são tecnologias mais caras, porque elas são mais exclusivas. quando a gente fala de tecnologia real, do dia a dia, a gente muitas vezes fala de uma realidade do se vira, a gente sempre se virou, só que hoje a gente começou a transformar esse se vira e automatizar esse se vira em produtos, em inteligência, só que é uma inteligência que vem antes, que vem de comportamentos, é uma inteligência que vem de saberes. Não existe algoritmo sem comportamento anterior, não existe automação sem comportamento padrão, não existe lógica de programação sem letra, sem números, coisas que a gente já domina. E se eu for falar de África, de tecnologia, meu amor, eu vou falar de pirâmide e aí vai ficar até meio vergonhoso para a Apple, se eu for comparar as duas tecnologias. E aí, quando a gente fala de tecnologia social, a gente não está falando igual de economia criativa, é um grupo que se reúne para resolver uma demanda. Não, a tecnologia tem que realmente ser social porque ela tem que ser reaplicável, ela tem que ser simples, ela tem que ser de fácil acesso. E, para isso, a gente precisa cada vez mais entender que acesso em mãos de poucos não vai dar mais. As redes sociais, elas estão aí, as nossas organizações sociais que mudaram as suas faces, que antes, como éramos ONGs, as pessoas achavam que era assistencialismo, mas não, hoje nós temos ações e projetos sociais de impacto social que são negócios, que são startups, que visam também lucro, mas visam lucro com justiça, visam lucro para reparação social e não apenas tecnologia por tecnologia. Então, tecnologia, ela tem que ser de baixo custo, ela tem que ser simples, de fácil aplicabilidade e ela tem que ser reaplicável. E quando eu falo reaplicável, lembra que eu falei da realidade brasileira e da realidade de países africanos? quando a gente encontra similaridades entre países, quando a gente encontra similaridades entre potências, a gente encontra grande nicho de oportunidade, de reaplicar essas tecnologias, de entender o que aquele plantio, aquele cultivo de irrigação para aquela comunidade, ela pode ser reaplicada também lá no Nordeste ou lá no Cerrado, por exemplo. É entender que a tecnologia hoje lá do pessoal do Campo Limpo, do Banco Sampaio, onde eles têm a sua própria moeda, uma moeda interna que circula entre eles, que é para dar maior acessibilidade a créditos para os empreendedores locais, essa realidade também está no Ceará com o Banco Palmas sendo reaplicada lá e pode ser reaplicada em outros lugares que tenham a necessidade por conta de falta de acesso ao crédito, por conta de falta de circularização de moeda e de poder dentro da sua própria comunidade. E aí, Nina, você falou que é digital, que nem todo mundo está dentro da internet. Então, como a gente fala da Revolução 4.0 sem falar de tecnologia? A gente fala de uma revolução humana, porque a tecnologia está cada vez mais como meio do que como finalidade. Até mesmo tudo que é colocado como as fintechs hoje em dia, cada dia, abre-se uma fintech diferente. A tecnologia, os app's e todos os serviços que são oferecidos de maneira digital é para uma necessidade real. Então, a tecnologia não é a finalidade. A tecnologia é o meio que se utiliza para resolver determinada finalidade. Então, cada vez mais a Revolução 4.0 mostra a sua cara, que é a revolução dos humanos, da humanidade. Então, parem de achar que todas as profissões irão acabar amanhã. Que começam a achar que existem vários minhonzinhos chamados algoritmos que vão chegar aqui e vão acabar com as profissões e, no futuro, você tem que ser engenheiro de máquina de reciclagem, por exemplo. Não, as profissões serão transformadas. Elas serão recicladas e serão cada vez mais humanas, sim. Por mais que achem que vai ter maior robotização, automação. Nós já passamos da era 3.0, que foi a da vaporização, onde realmente nós tivemos grandes perdas de postos de trabalhos operacionais. Agora, nós estamos numa revolução em que o humano faz a diferença e é cada um, é cada pessoa conectada com o seu eu e com a sua comunidade e com aquilo que ela tem como objetivo que vai transformar e entender que profissão hoje não é mais aquilo que a gente conhecia como antes. Nem faculdade é mais, a gente hoje consegue trabalhar a questão de conteúdos de uma maneira muito mais prática, de uma maneira mais digital. Mas como que isso é possível? Como entender essas diferenças, essas divergências humanas e criar oportunidades através delas? Quando a gente entende as necessidades do ser, eu sou uma mulher negra, eu sei o que eu enfrento e eu enfrentei na minha carreira e eu sei que existe uma potência no Brasil e no mundo em relação à comunidade negra, em relação às mulheres, em relação a uma nova geração que está cansada desse tipo de injustiça. Então, eu tenho um autoconhecimento, eu parto de um eu que entende que se autodeclara negra, sim, que tem orgulho disso, que não tem problema nenhum com isso, que olha para o lado e vê outros e outras iguais ou aliados que querem também essa mudança e se organiza. A partir dessa organização, desse entendimento de que existem grupos que estão se organizando para criar oportunidades a partir das desigualdades, a gente cria redes. E, quando criamos redes de grupos similares, de grupos que estão baseados em princípios e propósitos, a gente gera mudança. E aí, a gente não mais alça, tenta chegar na cadeira do John ou na cadeira do David. Nós criamos as nossas próprias cadeiras, criamos nossas próprias instituições, transformamos a nossa realidade a partir das nossas tecnologias que cada vez mais estão mais acessíveis e nas nossas mãos. Mas o que a Nina está dizendo aqui não é novidade para ninguém. Eu dou treinamento para gestores de grandes empresas, eles estão cientes disso, eles sabem que existem organizações e que cada vez mais o boicote será feito, principalmente as empresas que não estão antenadas com o que está acontecendo e o que está por vir. Dito já está, o problema é o que a gente faz agora. Quando a gente se sente, não sei se vocês lembram da fotinho da Nina oprimida, sofrida aqui no cantinho, quem estava aqui no início, você olha para a Nina nessa foto, dez anos depois, mais ou menos, e você vê a Nina num grupo de 50 maiores gestores de projetos do Brasil, num resort e tudo mais, falando alguma merda, provavelmente, rindo e sabendo que não adianta. Há dez anos atrás, eu não sabia como eu chegaria aqui, há três anos atrás, eu tive um burnout e eu não sabia mais que eu queria estar nesse espaço, mas aqui estou eu e daqui eu não vou sair e daqui eu só cresço. E aí a gente pensa, pô Nina, é muito fácil falar de auto-organização, mas como que a gente faz isso? Hoje a gente tem algo chamado Pink Money, Pink Money é a organização em relação à comunidade LGBTI+, que a gente sabe que quando essas pessoas alçam, chegam em determinados níveis dentro das corporações, elas têm bons salários, elas movimentam realmente grana, só que ainda são muito marginalizadas e maltratadas e estereotipadas. E aí, quando a gente fala de LGBTI, a gente não fala só das pessoas homossexuais ou as pessoas bissexuais, estamos falando também de pessoas trans, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, 40% dos homicídios de pessoas trans acontecem no Brasil, 40% do homicídio do mundo acontece no Brasil, a média de idade de uma pessoa no Brasil em geral é 75 anos de idade, de uma pessoa trans é de 35 anos de idade, tem noção? Então, se eu estou num país que me mata, se eu estou num país que não me emprega, se eu estou num país que meu dinheiro não é nem importante para eu poder ter um pingo de voz ou vez, eu não vou comprar de empresas que me subjulgam, eu não vou estar junto de grupos que me estereotipam, eu vou me organizar, eu vou pegar 300 bilhões de reais por ano e vou organizar as minhas próprias ações. E as pessoas me perguntam por que fundar o movimento Black Money? Ainda me perguntam isso. E olha que o Pink Money movimenta 300 bilhões de reais. A comunidade negra movimentou em 2017 1,5 trilhão de reais. Hoje, nós temos 60 milhões de pessoas desbancarizadas no Brasil. 60 milhões que movimentam 600 bilhões. E dessas 60 milhões, 38 milhões são de pessoas negras. E as pessoas me perguntam, como é que você guarda tudo isso na cabeça? Eu sou boa de matemática, primeira coisa. Segundo, eu preciso de dados, porque quando eu chego para abrir a boca, primeiramente vão falar, é mimimi da mulher preta. é mimimi porque lá vê esse pessoal falar de diversidade. É mimimi porque quer emprego. Não, eu não preciso, e é essa fala que a gente faz hoje, eu não preciso mais de pedir inclusão. E aí, a gente foi, quando a gente lançou, enfim, começou a pensar na questão do movimento Black Money, a gente foi fazer alguns benchmarks, entendesse realmente a questão das pessoas negras no mundo, as realidades, a gente poderia trabalhar com nacionalismo negro no mundo. Porque o movimento Black Money, ele é fundamental, fundamental, ai, meu Deus, fundamentado no garveísmo, que é de Marcus Garvey, um jamaicano, do início do século XX, que construiu instituições, indústrias e que movimentou milhões de pessoas negras no mundo como se fosse apenas um único país. Por quê? Porque em 1900 e pouquinha coisa, ele já pensava que não existiam barreiras geográficas. Agora, em 2019, eu vou pensar que existe barreira geográfica com a internet, com as redes? E aí, quando a gente foi olhar para os Estados Unidos, a gente viu a comunidade asiática, imagine uma pessoa asiática receber o salário dela, ela pegou o dolarzinho e foi comprar um pão na padaria de um asiático, ela pegou o dólar e foi pagar a escola do filho, a faculdade do filho numa instituição asiática, ela foi pagar o aluguel dela e ela era inquilino de um condomínio asiático, ela conseguiu movimentar esse um dólar durante 28 dias sem sair de mãos asiáticas, comprando, consumindo serviços. Quando a gente fala da população judaica, esse dólar se mantém durante 19 dias dentro dessa comunidade. Quando eu falo de comunidade branca, esse dólar se mantém majoritariamente durante 17 dias. A comunidade latina, que ela é tão hostilizada, tão quanto a comunidade negra nos Estados Unidos, esse dólar se mantém durante 7 dias. Na comunidade negra norte-americana, onde nós sabemos que os direitos civis da década de 50 e 60 foram marcos também da luta antirracista e do orgulho negro, lá apenas o dólar se movimenta durante 6 horas. Isso não é falta de identidade, isso não é falta de orgulho, isso não é falta de entender a importância, isso é falta de ser donos das nossas próprias instituições, não termos a nossa cadeia produtiva, não sermos a pessoa que tem o fornecedor, o consumidor e presta serviço para outras pessoas. Porque a gente não tem uma cadeia de suprimentos e não somos proprietários dos meios de produção, por isso que isso acontece, por pouco tempo. que a gente está se organizando. Aquele momento, quanto minuto eu tenho? Que é difícil. Bom, não rir não, gente. Metade da turma do Afcatec está aqui, e desculpa a minha emoção, mas é todo um trabalho voltado dentro do que a gente acredita, do que a gente dorme, acorda, come, respira e ainda sai para trabalhar para pagar boleto, que ainda está tendo boleto, ainda está tendo boleto para ser pago. Mas o movimento Black Man, eu sou sócia fundadora, é um movimento que não reinventa a roda, não veio da cabeça da Nina, não veio da cabeça do Alan Soares, não veio da cabeça de ninguém, é algo que já existia em movimentação no Brasil. Já estávamos com uma movimentação de pessoas negras consumindo, de pessoas negras procurando identidade, procurando representatividade. Vocês têm noção que uma pessoa negra consegue, pagaria 30% a mais do valor de um produto somente se ela se sentisse um pouco mais representada naquele produto, ela daria 30% a mais de dinheiro nisso? Tem noção da potência que isso é e também da carência que isso demonstra? E o tamanho do mercado que nós temos hoje de oportunidade para crescimento, mas se a gente não pega as rédeas disso, as empresas se ligam e fazem o quê? Se apropriam e conseguem se autorregulamentar, de reajustar a sociedade para continuarmos à margem de tudo isso. Então, o movimento Black Money nada mais é que um hub de ações de conexão de empreendedores, profissionais e pessoas negras que querem, sim, representatividade, mas querem liberdade real, querem autonomia real, não querem apenas ver a Nina na Campus Party, nem apenas a Nina no RD Summit, nem a Nina na ONU, querem várias Ninas, querem várias pessoas diferentes em diferentes áreas e é por isso que a gente trabalha com comunicação. Quando a gente fala do movimento, a gente fala de, primeiramente, o primeiro pilar, comunicação. Como que eu trago o acesso à comunidade em relação à representação? O segundo pilar é a educação. Então, a gente teve a primeira turma que está sendo ainda de educação, de marketing digital, programação básica e modelagem de negócios com design think, instrumentalizando, dando formação e trazendo um conteúdo com professores, instrutores, pessoas negras e aliados em prol e para alunos e alunas negras. Nós temos o braço de networking, que é o Start Blackup, que é um braço onde, ok, eu já sei, eu já leio conteúdos, eu já tenho acesso à informação, eu já tenho meio de me formar, de me educar de uma maneira afrocentrada, agora, onde eu vou encontrar essas pessoas? É no Start Blackup e em outros eventos também da rede. E nós temos o braço de serviços financeiros a ser lançado no segundo semestre de 2019, que é o The Black Bank, onde serviços financeiros serão oferecidos de maneira digna para pessoas negras com protagonismo. E aí eu vou passar. Aqui alguns prêmios, rapidamente. Ano passado, eu fui considerada uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo, então, por isso, podem aplaudir. A gente é carente disso, tá, gente? Então, o negócio de carência está tendo. E sou uma das 50 pessoas, hackers, a se seguir no Brasil, estive na Harvard Business Review umas duas vezes, tenho uma grande revista aí para acontecer. Enfim, continuo dançando, o ritmo que dá, da maneira que dá, mesmo, muitas vezes, não conseguindo acompanhar, mas me fazendo presente. Porque, vocês podem ler? Que eu não consigo. É melhor tentar e falhar que ocupar sem ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que nada fazer. Eu prefiro caminhar na chuva do que em dias tristes me esconder em casa. Eu prefiro ser feliz, embora louca, do que se manter na conformidade. Aqui estão os nossos contatos. Espero que vocês possam se conectar. E, quando me perguntam muito como que pessoas brancas podem ajudar, são pessoas que, sim, devem ajudar. principalmente, sabendo que não estão no lugar de fala e nem de protagonismo. Dar visibilidade para as pessoas negras e, também, quando a gente pensa nas outras diversidades, a gente ser empático e entender, também, o poder de fala de cada um. Então, se conectem, estejam conosco. A nossa meta é que 30% desse valor continue dentro da comunidade negra por mais tempo e nós vamos conseguir. by any means, como diria o Malcolm X. Obrigada. Tem pergunta? Ah, moleque, leque, 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 leque. Quem quer fazer pergunta? Fã clube não vale, gente, que eu trouxe meia dúzia da plateia. Porque eu gosto de fazer essas coisas. Ninguém tem dúvida, gente? Ali, ó. Aqui também. Ó, pergunta fácil. Olha a hora da manhã, nem tomei café. Fala. Primeiro, bom dia. Bom dia, seu nome? Fernando. Oi, Fernando. Bom dia. Eu queria saber qual foi a ideia e qual foi o processo para você conseguir fundar o seu Black Bank, o The Black Bank, né? Então, a ideia, ela vem de um olhar para os lados e não se vê, né? O teste de pescoço de estar em lugares de poder, de lugares de influência e não ver pares. Dali, eu tenho um sócio chamado Alain Soares, que ele é do mercado financeiro e tinha as mesmas inquietações. E já tinha umas ideias malucas na cabeça dele. Eu já vinha de ONG, de movimentações, do movimento negro. E a gente parou e falou, tá, como é que a gente começa? E aí a gente começou pela comunicação, porque é onde a gente não se vê representada. A gente precisa mudar a linguagem para poder mudar os símbolos. Lembra que eu falei dos símbolos? Para poder quebrar vieses e estereótipos. Depois a gente partiu para a educação, porque a gente precisa, a gente está, o homem negro hoje é o que tem mais déficit educacional no Brasil. Esse homem é morto e essa mulher tem que trabalhar e não pode ficar mais tempo para uma graduação ou uma pós-graduação. Então, a gente entrou na parte de educação rápida e de uma maneira que as pessoas, em pouco tempo, pudessem se instrumentalizar e entrar no mercado de uma maneira mais competitiva. E depois vem o braço de serviços financeiros, que é o nosso próximo passo que está em prototipação e fechando parceiros. Porque a gente precisa dar acesso a essa gama de empreendedores que, sim, hoje nós temos três vezes crédito mais negado nas instituições financeiras por conta apenas desse empreendedor, esse dono de negócio ser negro. Então, como que a gente dá acesso sem essa barreira? E aí vem esse terceiro pilar depois que a gente se comunicou, que a gente se conectou, que a gente minimamente conseguiu acesso à formação, a gente se reúne e faz o nosso dinheiro girar nas nossas mãos. gente, eu estou gritando, estou, não é? Mas é porque eu estou escutando muito barulho do palco de trás, está o ó. Bem, bom dia a todas e todos. Eu sou Israel, músico, escritor. Participo já há uns 16 anos da movimentação negra da cidade, principalmente discutindo o tema das nossas economias. saiu agora um rapper norte-americano lançou um seriado e o primeiro episódio fala da movimentação que ele viveu três dias comprando da comunidade negra, da gente, para a gente, e foi uma dificuldade. Fico pensando isso aqui no Brasil, seria quase impossível para a gente hoje. Mas eu lembro de uma iniciativa dos cadernos negros e uma galera nos anos 80 que era a lista negra, que era como se fosse o Green Book lá na América. Então, eu queria saber como, queria saber, não, provocar a partir do seu repertório, como de maneira prática, pensando até no lance tete-a-tete, que muitas das vezes o universo virtual está longe também da nossa bolinha preta, com a nossa bolinha preta, a gente consegue dar vida real a essa movimentação desse dinheiro sabendo o poder aquisitivo da nossa população, que às vezes não compra coisas muito caras, mas compra muito do pouco. Enfim, obrigado. Parabéns pela movimentação. Obrigada, Israel. O seriado é do Netflix, que é do Killer Mike e é maravilhoso, por isso o movimento Black Money lançou uma campanha, aliás, amanhã é dia de Black Friday. A gente lançou uma campanha chamada Black Friday, que toda sexta-feira agora é Black Friday. Ou seja, toda sexta-feira a gente tem que comprar de uma pessoa negra. se vira qualquer coisa, nem que seja um picolé, mas criar o mindset, fazer com que seja algo automático. Quando a gente fala da comunidade asiática, a gente sabe que se está no Brasil ou está nos Estados Unidos, vai comer na Liberdade ou em Tchai Natal. Não tem papo. E, realmente, essa questão do acesso, a gente não tem ainda organizações onde a gente encontra onde eu posso comprar tal coisa. mas isso também está ongoing, pode ficar tranquilo, que a gente também pensou nisso. O Start Black Up, além de ser um evento, um happy hour, é onde as pessoas trocam cartão. Então, tem muito a questão de geração de negócios. A ideia é que também pessoas profissionais, prestadores de serviços pretos, se conectem com outras pessoas e com empresas também que estejam buscando profissionais ou prestadores de serviços negros. Então, a questão da prática mesmo da gente, pelo menos, uma vez na semana, sabe, botar a cabeça de, não, cara, meu compromisso de comprar preto hoje, eu vou gravar o meu vídeo e é isso que a gente estimula, que a pessoa tire uma foto, grave um vídeo, poste com a hashtag Black Friday e a hashtag Movimento Black Money e a gente reposta nas nossas redes para, assim, tentar gerar uma cadeia de ações. mas realmente é algo que está sendo desafiador, mas aí está vindo marketplace, está vindo outras coisas, mas um pouquinho para frente. Obrigada. Deixa eu ver, quatro minutos. Oi, Nina. Querem que eu danse, cante? Oi? Oi. Meu nome é Karine, eu sou de Belo Horizonte. Eu coordeno uma comunidade que chamam PyLadies BH de meninas que programam em Python e a gente levantou uma questão que seria levar o modelos, pessoas enquanto modelos em escolas públicas para que as meninas de escolas públicas tivessem acesso a conhecer pessoas ou se veem representadas na tecnologia porque mulher em tecnologia já é um negócio muito complicado. Mulher negra em tecnologia ainda é mais complicado ainda, apesar de que a gente tem algumas palestrantes lá que são negras. Tem a Manu lindona aqui. Parabéns, Manu. Malu. Malu. Que também é de tecnologia e a minha pergunta é como que a gente enquanto líderes de comunidade pode fomentar principalmente nas escolas porque a gente vê isso nas escolas o ensino na verdade não o ensino mas como que a gente consegue levar para essas crianças adolescentes que eles podem sim ser inseridos no mercado de trabalho conhecer outras profissões que possam ser mais promissoras do que as que eles já convivem no seu dia a dia e se a gente consegue apoio inclusive sei lá de vocês ou se tem alguma organização lá na nossa região que possa nos ajudar a atingir esse público que é bem específico são as meninas negras de escolas públicas que a gente pode levar um pouco de conhecimento um pouco de tecnologia eu trabalho eu trabalho na totworks que também está em bh então a totworks a gente pode conversar com o pessoal de lá como que vocês podem fazer é estar nesses eventos se conectar com pessoas não falar apenas com a Nina Silva com a Joana Dark e outras representantes da tecnologia que podem sim sensibilizar empresas e falar ó tô cansada quero descansar tô afim de né de me aposentar e preciso de outras meninas pretas trilhando aí esse caminho então é dar levar uma luz né levar julianas e outras mulheres pretas também da área de tecnologia para falar com essas crianças e mostrar que a minha cara é igual a tua cara carinha que tá sentada aí que é igual da minha sobrinha e que se eu posso você pode e que eu também tô aqui pra você sabe eu tô aqui pra abrir um horizonte pra ti mas ao mesmo tempo se conectando com as empresas porque elas hoje falam muito dessa questão de que querem apoiar e não sabem como então tem que falar hello estamos aqui e temos um projeto maravilhoso então parabéns pela iniciativa mas a ThoughtWorks pode ser e a X-Tech podem ser grandes pontes pra vocês em BH tá obrigada nada gente vamos tirar foto que acabou meu tempo 40 segundos vocês estão tão desanimados vai gente todo mundo de pé rápido pelo amor de Deus botei até salto alto daqui a pouco eu boto meu tênis pra poder andar pela Campus Party vem sobe aqui filho faz essa foto também gente eu tô brilhando não tem ninguém pra passar o pó na pessoa calma aí tá todo mundo agora uma felicidade né gente por favor mãozinha ae agora calma fiquem aí eu vou falar movimento aí vocês já sabem o que falar né gente black money não precisa ensaiar não né então tá bom vamos lá movimento tá três tons acima faz um gargarejo antes tá bom calma aí movimento ae ai que felicidade de vocês olha a felicidade dessa gente gente obrigada Nina Silva vocês tem meu contato e espero que possamos nos ver em breve tá ok